Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Salim e estou aqui com vocês no Atualidades do Direito para o enfrentamento do tema ilicitude. Mas dentro dele, de forma específica, nós vamos aqui dar atenção para a legítima defesa. Este tema tão importante da legítima defesa, que é um tema cobrado nos concursos públicos, é um tema prático então? Eu, por exemplo, sou promotor de justiça criminal, trabalho semanalmente no tribunal do júri, esta é a tese defensiva que eu mais enfrento no tribunal do júri. A legítima defesa, ela é uma causa legal de exclusão da ilicitude. Então eu quero que você comece colocando a natureza jurídica da legítima defesa. Anote aí, uma causa legal de exclusão da ilicitude. Ilicitude ou antijuridicidade são sinônimos. Uma causa legal de exclusão da ilicitude. Fundamento legal, artigo 23, inciso 2. 23, 2 do Código Penal. Ali estão então as causas legais de exclusão da ilicitude previstas na parte geral do Código Penal. Os requisitos da legítima defesa estão no artigo 25 e é muito interessante porque em 2008 nós tivemos uma alteração substancial no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal até então, ele determinava que a cada tese defensiva houvesse um quesito próprio no júri. Então eu volto aqui com a experiência que tenho de Tribunal do Júri, de Ministério Público no Tribunal do Júri. Nós tínhamos até 2008 uma pergunta, um quesito a ser respondido pelo jurado para cada tese defensiva. Se você agora abrir o Código de Processo Penal no artigo 483, você verá que nós temos o quesito relativo à materialidade, o da letalidade. Então a vítima sofreu os tiros e morreu. O quesito relativo à autoria, o segundo. Foi o réu fulano de tal que deu os tiros, que vitimaram aquela pessoa, o ofendido. E o quesito 13 é muito interessante. Está no 483, parágrafo segundo o CPP. Ele diz assim, o jurado absolve o acusado. Olhem só. O jurado absolve o acusado. Quer dizer, essas teses defensivas que até a reforma de 2008 eram trazidas em perguntas diferentes a serem respondidas pelos jurados, hoje elas são todas englobadas na mesma pergunta. O jurado absolve o acusado? Então se eu tenho, por exemplo, no júri, uma tese principal de legítima defesa e uma tese subsidiária de inexigibilidade de conduta adversa, uma causa supralegal que exclui a culpabilidade, o juiz vai ter que alertar os jurados. Senhores jurados, se quiserem acolher, seja a tese principal da legítima defesa, seja a tese subsidiária da inexigibilidade de conduta adversa, este é o momento. Votem agora. O jurado absolve o acusado? Sim. Se não quiserem acolher, não estarão condenado. É interessante porque em relação à legítima defesa, até esta reforma de 2008, cada requisito que nós iremos enfrentar aqui no 25 se transformava num quesito. Vejam só, eram várias perguntinhas a serem respondidas pelos jurados. Houve uma agressão? Essa agressão era injusta? Era uma agressão atual ou iminente? Houve uma agressão a direito próprio ou de terceiro? Houve reação com os meios necessários? Esta reação do réu foi moderada? E se não foi moderada, houve excesso culposo ou excesso doloso? Olhem só, várias perguntas. Hoje nós temos todas englobadas neste quesito defensivo. O jurado absolve o acusado? Obrigatório, segundo 483, parágrafo segundo. Joia, pessoal. Vamos começar a analisar, portanto, os requisitos da legítima defesa. Eu quero que você comece colocando requisito subjetivo, o elemento anímico. Ou seja, eu tenho que saber que eu estou em legítima defesa? Ou seja, o agente tem que ter a ciência de que está agindo conforme o direito para se valer da tese da legítima defesa? Ou bastam os requisitos objetivos? Você quer ver uma coisa? Na nossa aula sobre o estado de necessidade, eu já falei para você do médico que está movido apenas pelo ânimos lucrande. Ele tem uma clínica clandestina onde ele faz abortos criminosos. Sem saber, ele salva a vida de uma menina. Mas ele não sabia, ele não estava agindo para salvar de perigo, mas por dinheiro. Eu falei para você também do caso do policial que tem um problema pessoal, direito de vizinhança, uma rusga com o vizinho dele. Num dia de fúria, esse policial pega o vizinho, leva para a DP para averiguações. E aí, ele se surpreende porque chega na DP, põe o nome do vizinho no sistema informatizado e começa a piscar na tela. Foragido. Ele está em estrito cumprimento do dever legal? Agora eu quero que você pense em relação à legítima defesa. Eu sou o matador de aluguel. Eu faço dos homicídios por encomenda o meio de vida. E eu sou muito bom pessoal. Eu nunca errei nenhum tiro. Tanto que eu não preciso nem me aproximar do alvo. Eu vou lá com a foto da minha próxima vítima, o endereço dela, subo na árvore. Estou a um quilômetro de distância, não preciso me aproximar. Eu repito, eu sou um ótimo atirador. E aí eu vejo a vítima a uma distância razoável. Só que a vítima me aparece da cintura para cima, porque ela está no meio do milharal. Eu não a vejo da cintura para baixo. Tudo bem, eu tenho que matá-la. Eu miro e pum, tiro certeiro na cabeça da vítima, que cai morta. Sem saber, eu evitei a morte de uma pessoa. Por quê? Ao matar a minha vítima, eu salvei uma pessoa que estava no chão. A minha vítima estava com pé sobre uma pessoa, prestes a executá-la. Você está vendo que se você não exigir o requisito subjetivo, eu tenho que saber que eu estou agindo em legítima defesa de terceiro. Se você não exigir o requisito subjetivo, o matador de aluguel, ao invés de homicídio, está em legítima defesa de terceiro, objetivamente. Essa questão, ela não é pacificar. Agora, ela tem uma posição amplamente majoritária e uma posição minoritária. De forma majoritária, se diz, sim, é necessário o requisito subjetivo subjetivo. É dizer, o agente tem que saber que está agindo conforme o direito. Eu tenho que saber que eu estou em legítima defesa. Caso contrário, ela não será reconhecida. Sou pena de estarmos chancelando práticas criminosas. Jóia? Eu quero que você abra agora o artigo 25, que traz os requisitos objetivos da legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem. Os requisitos objetivos da legítima defesa que estão no Código Penal, artigo 25. Vamos começar a analisá-los um a um. Eu divido os requisitos em quatro. Um, a existência de uma agressão injusta atual e iminente. Dois, direito próprio ou alheio atacado ou posto em risco de agressão. Três, a reação com os meios necessários. E quatro, o uso moderado desses meios necessários. Então, agressão injusta atual e iminente. Um direito próprio ou alheio atacado ou posto em risco de agressão. A reação com os meios necessários e a moderação. Quatro. Vamos para o primeiro. Agressão injusta atual e iminente. É muito interessante. Porque a agressão, agora, em primeiro lugar, eu quero que você coloque pressupõe ato humano. A agressão pressupõe ato humano. É bem diferente lá da nossa aula sobre o estado de necessidade. Porque estado de necessidade diz com perigo. Legítima defesa, com agressão injusta. Estado de necessidade diz respeito a perigo. Legítima defesa, diz respeito a agressão injusta. Aí é que está a grande diferença. Porque lá no perigo, eu disse para você, o perigo pode se originar do homem, da natureza ou do ataque dos animais. Agora, aqui, na legítima defesa, não. Na legítima defesa, o ato tem que ser humano. A agressão. Uma coisa é o perigo lá do estado de necessidade. Outra é a agressão. Agressão. Agressão pressupõe ato humano. Agora, você tem que cuidar a grande pegadinha das provas. O sujeito que se vale de um animal. Que se utiliza do animal como arma. Cuide. Uma coisa é, eu estou caminhando na via pública, bem tranquilo. Quando eu vejo tem um pitbull atacando uma criancinha. Vai matá-la. Ah, eu não vou deixar. Eu pego a minha arma e pum! Eu mato o pitbull em estado de necessidade de terceiro. Por quê? Porque não tem agressão humana. É um ataque de um bicho. Estado de necessidade da criancinha, do terceiro. Outra coisa é, você está no parque, tranquilo. Quando você vê, chega o pitbull. Você conhece o pitbull, né? Então, ele chega lá com o seu pitbull. O pitbull chega com o seu pitbull. Aí, ele vê o adversário da academia. Ele abre a coleira e diz, pega! Eu quero que você veja de forma objetiva esta agressão. Porque qual é a diferença entre eu atirar a pedra na minha vítima, eu dar o tiro na minha vítima, ou eu mandar o meu bicho furioso e raivoso morder o pescoço da minha vítima? Se o bicho está sendo utilizado como arma, a reação é em legítima defesa. O bicho é arma. O bicho não tem vontade. O bicho age por instinto ou obedecendo a vontade do dono. Se o bicho age obedecendo a vontade do dono, a reação da vítima é em legítima defesa. Agressão injusta é aquela contrária ao direito. Agressão injusta é aquela que a vítima não está obrigada a suportar. Veja que a lei não diz agressão violenta. Agressão criminosa, típica. Agressão donosa. Agressão ativa. Ela diz agressão injusta. Esta agressão tem que ser violenta? Não necessariamente, pessoal. Pensem no punguista. O punguista é o batedor de carteiras. Você está caminhando quando vê alguém, mete a mão na sua bolsa. Você precisa passivamente aceitar a agressão ao seu patrimônio? Não. Não. E é furto. Furto é um crime sem violência e sem grave ameaça. Você pode reagir em legítima defesa? Claro que pode, para proteger o seu patrimônio. Depois nós veremos como nós vamos reagir. Não posso matar, né? Já veremos como. Mas eu posso? Posso. Agressão tem que ser criminosa, típica? Não. Não. Eu quero que você pense na tese do furto de uso. Eu pego o bem da vítima para usar. Eu não tenho ânimos furandi, o dolo de subtrair, de ter o patrimônio da vítima para mim, integrando o meu patrimônio de forma definitiva. Não. Eu quero usar, depois eu vou devolver no mesmo local, nas mesmas circunstâncias. Quer dizer, mas mesmo assim, no momento em que eu estou pegando o patrimônio, o carro da vítima, para dar uma volta, a vítima pode em legítima defesa reagir? Pode. E vejam que a minha agressão sequer criminosa é. Furto de uso é fato atípico. O dolo está no tipo. Se não tem o ânimos furandi, o dolo de subtrair, não tem tipo. Da mesma forma, a agressão tem que ser dolosa, necessariamente? Não. Pense no motorista de ônibus bêbado. Eu estou dentro do ônibus e o motorista bêbado, andando, em zigue-zague, furando sinal, todo mundo apavorado, gritando, meu Deus, ele vai nos matar. Um passageiro levanta, vai e está lá e dá um soco nele para tirá-lo da direção. Em legítima defesa, pessoal, própria de terceiros. E a agressão injusta aí é a condução imprudente, culposa do veículo. Esta agressão tem que ser ativa? Não de novo. Não. Eu quero que você pense que o juiz soltou o réu em audiência. Ele concedeu liberdade provisória a um réu que estava preso. O réu, ele teve o benefício da liberdade provisória, mas lá depois, na casa prisional, o chefe do setor prisional, ele recebe o alvará de soltura e diz o quê? O juiz soltou o Joãozinho? Vamos cumprir só amanhã. Ah, deixa ele mais uma noite. Você tem agressão injusta em face da omissão do Estado, presentado por aquele funcionário. A agressão não tem que ser violenta, criminosa, típica, ativa, dolosa, necessariamente. Não, ela tem que ser injusta, contrária ao direito. A vítima não está obrigada a suportá-la. Da mesma forma, esta agressão tem que ser atual. Ela já começou a ofender o bem jurídico, mas não cessou. Ou iminente, ela está prestes a se tornar atual. Lembre, eu vou te matar, hein? Quando eu te encontrar, eu vou te matar. Olha, a próxima vez que eu estiver, eu vou te matar. Não cabe legítima defesa. Talvez a tese seja a da inexibilidade de conduta diversa, mas não cabe eu matar o ameaçador. Essa promessa abstrata de mal, injusto e grave é a ameaça futura, é a de agressão futura. Não cabe legítima defesa. Como também não cabe, naquele caso em que eu apanhei no bar, fui em casa, peguei arma e voltei e matei meu agressor. Não cabe. Pessoal, legítima defesa, desculpem a obviedade, mas ela existe para a defesa. Quem reage a uma agressão passada não está se defendendo. Está se vingando. Não cabe legítima defesa nem de agressão futura e nem de agressão passada. A agressão tem que ser atual e iminente. No próximo bloco nós vamos para o segundo requisito, portanto, fique aí. Até mais.